Perfeito isso, porque precisa ficar bem claro aqui nessa primeira parte que nós estamos abordando sobre a masculinidade bíblica, esse fundamento para ser do homem, né? Eu acredito que a estrutura familiar, o pai, a mãe, são os responsáveis por fundamentarem isso na vida de um homem, no caso, o filho homem, dele entender a identidade dele para que ele cumpra com o propósito. Quando ele não entende a identidade dele, que os pais têm essa responsabilidade de conduzir os filhos a essa identidade, para que quando ele chegue na fase adulta, ele saiba o que ele precisa fazer. Ele tem as convicções dele baseadas, no nosso caso, a cosmovisão cristã, baseada nas escrituras, porque a Bíblia já nos ensina a sermos homens e as mulheres serem mulheres, e cada um cumprindo com o seu propósito da qual Deus designou aqui na Terra. Então, essa disfunção masculina, ela é reflexo da falta de estrutura dos próprios pais. E o próprio pai, né? Não aprendeu a ser homem, né? Aquela música do Legião Urbana, vocês culpam seus pais por tudo, porque são crianças como você. O que você quer ser quando crescer? São pais que cresceram, se tornaram adultos, mas com a mentalidade de criança, né? A mente não amadureceu. Então, um pai aí, que foi pai aos 21, 25, 30 anos, o cara tem um corpo de um adulto, mas a mentalidade de uma criança, ele não sabe ser... Nunca aprendeu a ser filho, porque provavelmente não teve um pai. Você percebe que é um reflexo, né? Que vem acompanhando já por gerações. Então, ele não aprendeu a ser filho e, consequentemente, não aprendeu a ser um pai. Não desenvolveu, na verdade, a masculinidade dele, porque antes de ser um pai, o cara é um homem, né? Um homem, ele aprende a ser homem primeiro. E quando ele chega nessa idade, é uma criança cuidando de uma outra criança, completamente disfuncional. Então, quando nós abordamos esse tempo, esse tema aqui, falando que seria correto um homem de 30 anos morar ainda com a sua mãe, nós percebemos que é uma disfunção da masculinidade. A gente vai falar muito aqui sobre a expressão homens castrados, né? Homens que não aprenderam a serem homens porque não tiveram referências de outros homens. Isso é um grande problema, porque nós vivemos em uma sociedade de casamentos falidos, né? A gente até mesmo ministrou já na igreja falando sobre isso, que será como os dias de Noé e como os dias de Ló. Casavam e davam-se em casamento. Casa-se, divorcia, casa de novo. Casa-se, divorcia, casa de novo. Esse é o tipo de situação, sociedade, que nós vamos viver antes da volta de Jesus. E é um sinal fortíssimo. É um casamento que não tem, na verdade, não tem um casamento, não tem uma aliança, né? Não tem compromisso, não tem responsabilidade. Isso vai gerar nos filhos uma falta de referência. Não saberão ser homens, não saberão ser mulheres, não saberão cuidar das finanças de uma família, não terão referências de sexualidade e a sociedade vai ensinar para eles como que é, né? E nós precisamos estar respaldados nas escrituras aqui. Então, muitas pessoas pensam que ser homem é fazer musculação. E é bom fazer musculação, cuide do seu corpo, né? É bom você ter uma atividade física, mas isso não define o homem, né? A sociedade diz que o que define o homem é o cara transar com várias mulheres para mostrar e afirmar a masculinidade, a tal masculinidade que ele julga ter, né? O que vocês pensam sobre isso, sobre esse falso estereótipo em relação à masculinidade? Como eu falei, é questão de cultura e a cada dia vai se povoando mais essa cultura, né? E eu acredito que esse estereótipo, ele é criado justamente pela falta de identidade. Que nem você falou, um homem que é uma criança, na verdade, ele é uma criança porque não teve ninguém para afirmar ali a masculinidade dele. Então, automaticamente, se ele não sabe quem ele é, o que ele vai fazer? Ele vai olhar para a cultura onde ele está inserido e vai falar o que a cultura diz quem eu sou. Então, se a cultura está falando para ele que ele tem que pegar várias mulheres, ele vai pegar várias mulheres. Se a cultura está falando para ele que ele tem que beber para ser homem, ele vai beber para ser homem. E, entre outros, ele tem que fumar, ele vai fumar. Então, eu acredito que é uma cultura que tem que ser desconstruída para a gente estar solidificando algo. Então, para mim, é um tanto quanto mais fácil, porque eu cresci num ambiente onde eu vi o meu pai fazer diversas coisas que me posicionavam, me pôs para trabalhar um tanto quanto cedo, fui jovem e aprendi cedo, aprendi o valor do dinheiro muito cedo, aprendi que tudo na vida a gente conquista com trabalho. Então, essas são coisas que vêm do meu lar. Só que, ao mesmo tempo, as pessoas que se achegam a Jesus, elas têm que entender essa identidade e se posicionar nela. Porque, na própria igreja, a gente vê que é muito... A cultura do mundo, ela entra muito ainda na igreja. Então, quando a pessoa se encontra em Jesus, principalmente, essa identidade dela é afirmada e ela começa a ver, através das escrituras, quem ela é como homem e a mulher...